Amor, imbatível amor, de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Série Psicológica, volume 9. Nesta obra magistral da série psicológica que deu início a uma nova linguagem espírita, a benfeitora Joana de Ângeles examina várias psicopatologias e conflitos odiernos, estabelecendo uma ponte espiritual entre as terapias de admiráveis especialistas e o amor. Nelas são abordados temas de profundo interesse para as criaturas, sob várias angulações que culminam com a visão espírita libertadora e ideal. São apontamentos eficazes que contribuem indubitavelmente para evitar a instalação de diversos conflitos naqueles que ainda não os registraram e auxiliar quem os padece. Oferece experiências e informações que contribuem para a conquista da saúde integral, porque o ser, apenas através do amor, imbatível amor, se espiritualiza e ruma na direção do infinito, pleno e feliz. Obrigado. Obrigado.